A nossa seleção mostrou muito talento com Jesus bem-vendo Perdoe a zoação, mas olha a distância que ele fez correndo Vibra pra lá e pra cá, difícil segurar, o cara tem vibranho no quesito de brança Dani Alves, Vibra e Mandarim, suas jogadas valem mais do que meu rim Coutinho é o rei da cinta, olha o que ele faz, suas jogadas sempre são sensacionais Foi com bravura, mostrou habilidade sem pena alguma E a zaga argentina está com tontura PT foi inocente em acreditar Que ele passava e agora chora O gênio enfrentou um time acebolado Até que jogou bem, mas no fim foi fiasco Eu vou falar pra você, eu vou falar pra você Aproveita aí e deixa o like Aproveita e deixa o like Seleção Brasileira na final A nossa seleção mostrou muito talento com Jesus bem-vendo Perdoe a sua ação, mas olha a distância que ele fez correndo Vibra pra lá e pra cá, difícil segurar, o cara tem vibranho no quesito de brança Daniel Vibra até em mandarim Suas jogadas valem mais do que meu rim Coutinho é o rei da cinta, olha o que ele faz Suas jogadas sempre são sensacionais Foi com bravura, mostrou habilidade sem pena alguma E a zaga argentina está com tortura PT foi inocente em acreditar Que ele passava e agora chora O gênio enfrentou um time acebolado Até que jogou bem, mas no fim foi fiasco Eu vou falar pra você, eu vou falar pra você Aproveita aí e deixa o like Tchau 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 Tchau